Olá pessoal, quero trazer mais uma novidade para você que é a instalação aí, muito tempo procurando esta ROM, que é a instalação da ROM da MIUI 8 no celular Lico Leco X620. Procurei muito e acabei encontrando uma ROM boa, uma ROM estável, uma ROM que está funcionando tudo. Inclusive agora aqui eu estou com, eu estou já com ela instalada aqui. Os procedimentos aí para você fazer o root no seu celular e fazer a instalação, eu coloquei os links embaixo, aí embaixo do vídeo vão estar os links aí para você clicar e você ver como é que faz o root e você ver como é que instala a ROM no seu celular. Vou deixar também um link aí para você baixar a ROM do celular e instalar. Está perfeita, perfeitamente está o... a MIUI ficou no aparelho, funcionando tudo, câmera funcionando, inclusive eu estou aqui com a câmera ligada frontal, câmera funcionando, tele-histórico funcionando, tudo funcionando. Eu instalei no objetivo de, para ver se reduzir um pouco o gasto de energia, ou seja, tivesse mais capacidade na bateria, ou aumentasse a capacidade na bateria, mas pelo que eu percebi ficou a mesma coisa, mas porém eu achei a ROM muito mais melhor, muito melhor aliás, do que a ROM original que estava. aí eu vou deixar dois links aí, da MIUI 8 e de outra ROM, que é a ROM do próprio celular. Modificada também, mas é uma ROM muito boa, da Grosso Shop, muito boa mesmo esta ROM. Então caso você não queira né, caso você não deseje instalar ou não gostou da MIUI, você pode colocar esta ROM aí. Mas o importante é que você também venha fazer o backup do e-mail do seu celular, você venha fazer também o backup até da ROM original do seu celular. E pelo TWRP você pode fazer tudo isso aí. Valeu pessoal, então tá aí o link para você baixar as ROMs aí, inclusive essa ROM que foi instalada aí, que tá funcionando perfeitamente, que é a MIUI 8. Valeu? até mais. Dá um link, dá um like aí, dá um ok aí, ajuda aí no canal, espalha aí, compartilha esse vídeo aí, porque essa MIUI é boa demais. Valeu? Até mais.